Quando a gente começa a falar de intrusão de dentes posteriores, a pergunta que os alunos me fazem é assim. Ué, tudo bem, mas como é que fica o dispositivo? Eu tenho que colar botões na vestibular, na lingual? Eu tenho que colar, por exemplo, bractes? Passar um fio por oclusal? Deixa eu te mostrar umas imagens aqui que eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas. Parou, parou, parou! Olha, antes de seguir com esse vídeo, eu tenho uma surpresa guardada para você, mas segura a ansiedade aí. E assiste até o final, para garantir o seu presente exclusivo. Eu prometo para você que vai valer muito a pena. Volta para o vídeo, vamos lá. Veja só, quando nós vamos fazer a intrusão do molar, por exemplo, de um dente unitariamente, a gente pode colocar os mini parafusos, um por vestibular e um por palatino. O mini implante, o mini parafuso que fica por vestibular, na maioria das vezes, fica na mesial, porque é uma região onde nós temos mais quantidade de osso e mais espaço para poder instalar esse parafuso. E o outro fica por palatino na distal do molar. E a gente pode simplesmente passar um elástico em corrente na oclusal desse molar, como você está vendo aqui na fotografia do livro do professor Ladeira. Então, uma olhada nessa imagem. Eu só falei para tomar muito cuidado para que esse elástico em corrente não corra para distal e entre entre os dois pontos de contato e para que esse elástico em corrente também não escape para mesial e entre entre os dois pontos de contato. Ah, Hélio, como é que eu vou fazer para que esse elástico não caia para um lado e não caia para o outro? Faça uma pequena barreira com resina composta na mesial desse elástico e na distal desse elástico, seguindo exatamente a inclinação que esse elástico tem, para você não provocar nenhum giro nesse dente. Siga a linha da ação de força do elástico. Outras formas de fazer a intrusão de dentes posteriores, principalmente quando a gente precisa fazer a intrusão em bloco, são, por exemplo, colocar um fio na oclusal dos dentes. Ou, quem sabe, você pode trabalhar com arcos segmentados e colagem de bráquets, que podem ser feitos por vestibular e palatina. Ou, quem sabe, até colar um segmento por vestibular simplesmente colado com resina e um outro segmento por palatina. Acho que a imagem fala mais do que mil palavras. Dá uma olhada nessa imagem aqui, novamente, do livro do Ladeira. Nessa imagem, você pode observar que esses dois molares que precisam ser intruídos, esses dois molares têm tubos colados por vestibular e um mini implante por vestibular entre os dois molares com elástico fazendo a intrusão. Observe também que, por palatino, nós temos dois bráquets colados e um segmento de fio nesses dois bráquets e um outro mini implante fazendo a intrusão por palatina. Mas eu queria que você observasse essa situação aqui. É um pouco chato, é um pouco complicado colar esses bráquets por palatina. Então, eu acho que teria como fazer de uma maneira mais simples. Sim, tem como fazer de maneiras mais simples, para a gente não se estressar no consultório. E isso é importante. Dá uma olhadinha nessa outra forma. Observe que foi colado com resina composta um pedaço de fio na oclusal dos dois molares. O hélio, que fio que é esse? Esse fio pode ser um fio 18 de aço ou um fio 20 de aço. E a resina é colada na oclusal. Uma pergunta frequente é, olha, mas o paciente não vai ter um contato oclusal em cima dessa resina? Normalmente, esses dentes destruíram porque o paciente não tem um molar inferior ou não tem os molares inferiores. Portanto, não vai acontecer o contato dessa resina com os dentes inferiores. Mas se de repente ele tem os molares inferiores, você pode sim colocar a resina da mesma forma. Só que essa resina também vai funcionar como um levante, um batente para desocluir a mordida do paciente que é muito comum a gente usar hoje na ortodontia. Uma observação importante em relação a essa situação aqui, em relação a essa imagem, é que na proximal interna, na proximal da região palatina, às vezes esse elástico em corrente, ele começa a tocar na gengiva. E aí nós precisamos colar um outro fio como esse na face palatina. E se de repente esse elástico em corrente tocar na gengiva da vestibular, colhe outro pedaço de fio na face vestibular, também com resina composta. Na face vestibular o problema não é tão frequente, porque nós vamos ter, na maioria das vezes, bráquetes com arco ortodôntico colado por vestibular. A imagem anterior que eu acabei de te mostrar, nós estávamos fazendo, aqui estava ilustrando a intrusão de dois molares. E agora eu queria que você observasse o que está fazendo aqui nessa imagem, está sendo feita a intrusão de primeiro pré-molar até segundo molar. Qual que é a característica, ou qual que é a peculiaridade desse procedimento? Foi feito um mini parafuso na mesial do primeiro molar superior, e observe que foram feitos dois mini parafusos, um na distal do segundo molar e um na distal do canino superior. Essa aí é uma imagem de livro. Eu te aconselharia a fazer o seguinte, faça um mini implante entre o primeiro molar e o segundo pré por vestibular, exatamente como você está vendo aqui. E os outros mini implantes por palatino, você vai fazer entre os dois molares e entre os dois prés. Ô Hélio, mas por que eu vou fazer dessa forma? Porque se você fizer na distal por palatino, na distal do segundo molar, você já está inserindo o seu mini implante numa região de tuber, que tem um osso pobre. Então, se você fizer entre os dois molares, vai ser melhor, o osso é mais resistente. E lá na região anterior, normalmente o canino tem uma inclinação da raiz padistal. Você pode correr um pouco mais de risco, faça entre os dois pré-molares. Dessa forma, você não vai correr risco e vai ter uma boa estabilidade dos seus mini implantes. A posição do elástico é essa aqui, você pode fazer esse triângulo, fica fantástico, e colhe esse fio 20 de asco que você está enxergando no oclusal dos dentes. Então, você observou que existem formas de fazer, por exemplo, a intrusão de um bloco de dentes. E a melhor forma é colar um pedaço de fio por oclusal, passar o elástico em corrente sobre esses dentes. E aí, você vai se contentar só com essa aula? Assina o OrthoFix e tenha acesso a mais de 500 aulas na maior plataforma de ortodontia da América Latina. E pra não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho